Aux, aqui é o Emílio, então aqui estava fazendo uma experiência assim interessante de trocar a pentatônica no meio do solo, né? Não estava usando exclusivamente, obviamente, só um material pentatônico, aqui tinha outras escalas misturadas, até a escala cromática entrou algumas vezes, mas assim, fundamentalmente eu estava pensando em duas pentatônicas básicas nesse acorde aqui, com o acorde de Mi maior, no caso, né? Eu usei a pentatônica de Mi, né? Aquelas clássicas cinco notas básicas, né? Que é a tônica nona, terça maior, quinta e sexta seria, a sexta seria mais décima terceira, né? Eventualmente, eu vinha pra cá, pra uma pentatônica um tom acima, ou seja, a pentatônica de fácil sonido, então a pentatônica de Mi passei pra pentatônica de fácil sonido maior, a mesmíssima pentatônica de editação igualzinha. Só que dá um resultado totalmente diferente, também, dessa nota é dura, né? Li, cinco, Li. Aqui é um pouquinho melhor, mas mesmo assim dá uma sonoridade, uma sonoridade de décima primeira aumentada, né? Então, você tem aqui, nessa pentatônica aqui, você tem as seguintes notas. Aqui, você tem a sétima maior, digamos assim, começando daqui, né? Vamos começar de qualquer lugar. Aqui, você tem a sétima maior, aqui, você tem a nona, que é nova, então coincide, não tem muita diferença, né? Sétima maior, nona, aqui, você tem a terça maior, que também coincide. Quarta aumentada, que seria a décima primeira aumentada. Aí, tem a décima terceira, que coincide também. E aí, já temos de novo a sétima maior, aqui. Enfim, é um esquema interessante? Sim, muito interessante. Tem algumas notas comuns, tem algumas notas comuns, obviamente. Mas, simplesmente, com um deslocamento de um tom para cima, ou seja, duas casas para cima, usando a mesmíssima pentatônica, você tem uma sonoridade totalmente fresca e nova. Não dá para usar, assim, exageradamente, tá? Então, vai sempre com uma certa calma, assim, uma certa parcimônia, né? Sempre volta um pouco para a pentatônica normal. Se você tiver condição de usar outros materiais também... Deus agradece, né? Deus agradece, né? Deus agradece, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dá para fazer assim algumas coisas bem interessantes, mas com muito cuidado, tá? Muito, muito cuidado. Espero que tenham gostado da dica. Lembre-se, uma pentatônica um tom acima, tá? Faz uma sonoridade bem diferente. Enquanto isso, vejo vocês na próxima. Se inscreva no meu canal e curta e compartilhe, etc. Essas coisas todas que eu preciso, ok? Tchau pra vocês.